Pessoal, eu estou aqui no Salão Nobre do Regimento de Cavalier Nobre de Julho, no dia 7 de 5 de 2015. Ao meu fundo, vocês têm um quadro pintado à mão pelo... você não lembra o pintor, né? Não lembro. Por um pintor que, infelizmente, a gente não lembra o nome agora, mas é da figura do General Miguel Costa, o comandante dessa Revolução, o comandante da famosa coluna chamada Prestes, né? Coluna Prestes, mas o nome oficial é a Primeira Divisão Revolucionária, ou coluna Miguel Costa Prestes. Por que coluna Miguel Costa Prestes? Porque o Prestes, com o exército dele, não fez o percurso todo da coluna sozinho. Precisou do exército, do Miguel Costa. Então, tanto as tropas do Miguel, quanto as tropas do Prestes, é que juntas conseguiram formar essa divisão revolucionária e unidas percorreram o Brasil afora. Por isso, com o comandante Miguel Costa e com o comandante Prestes. Eu acho que isso é bastante justo para a história, né, Correio? Com certeza. Então, e ao fundo tem o quadro Miguel Costa, que dentro da capital participou da Revolução desde o primeiro, desde a elaboração dos planos, até quando se deu o último tiro em 25 de outubro de 1930. Porque a Revolução, ela começa em 5 de julho de 1924 e termina em 25 de outubro de 1930. Agora, o ciclo revolucionário termina mesmo em 1964. É a minha opinião. Cada um tem a minha opinião. Mas vamos lá. Bom, vamos falar sobre o... um pouco da figura do Miguel, né, dentro da Revolução. Bom, a Revolução de 5 de julho de 1924, ela foi resultado de um processo histórico que pediu para que a Revolução acontecesse. Porque o Brasil, na década de 20, logo após a República, vivia uma época colonial. As colônias da Inglaterra e da França. Por exemplo, as empresas brasileiras, todas elas, as estatais, eram inglesas. Tinha-se a Highway Company, que era a estrada de ferro. A Bot Water Company, que era a companhia de navio. A Light, que era a companhia de energia elétrica. A Water Company, que era a companhia de água, de abastecimento, né. Então, não se tinha uma empresa brasileira, mesmo comandada por brasileiros, que revertesse o dinheiro dos impostos para o Brasil. Esse foi apenas um dos motivos que alavancou a Revolução de 1924. Outros deles, por exemplo, eram o fato de não se ter leis trabalhistas. Como, por exemplo, oito horas de trabalho, décimo terceiro, férias. Crianças trabalhavam doze, três horas por dia, muitas delas perdiam os braços, morriam durante o trabalho nas fábricas de decelagem, porque a operação das máquinas era muito complicada para elas. E outros fatores, como, por exemplo, o voto secreto era algo crucial, né, que se pedia urgentemente para que se existisse, porque naquela época até o defunto votava, né. Existia um livro grande, onde se assinava o nome do cidadão e declarava um voto eleitoral. E muitos casos relatados na história, no Mentes, que nós temos aqui no museu, o cidadão chegava para votar e o juiz da mesa falava, qual é o seu pai? Ah, meu pai morreu. Ah, não tem problema, põe o nome dele aí também, vota por ele. Não, mas ele morreu. Vota aí para ele, senão você vai preso. E assim era o processo eleitoral. Então, todas essas mudanças e mais também o fato de o Brasil estar, na época, recebendo imigrantes, italianos, holandeses, alemães, com outros pensamentos, pessoas que já tinham participado de uma Primeira Guerra Mundial. E foi isso demais, a necessidade de uma mudança social radical para que o Brasil entrasse num processo de crescimento econômico e social. Eis, então, que surge a Revolução de 24. Mas por quê? Porque naquela época, havia duas formas de você fazer a Revolução. Ou por meio do voto, ou por meio da bala. Como não se podia fazer a Revolução, por meio do voto, numa questão de corrupção, de suborno, de... Como é que é? Uma tropa ostensiva? Não é ostentação, é ostensiva. Como é que é? A tropa se impõe, assim? Como é que fala? Repressão. Não, não. Então, que bem. É... Repressão. Ah, repressão. É, repressão. Repressão. E também por uma questão de repressão policial, né? A mando do governo, que na realidade vivia mais nos países da Europa do que no próprio Brasil, surgiu que uma revolta fosse feita, por meio do voto não dava, porque a própria mentalidade daquela época não nos permitia que se fizesse uma revolução por meio do voto, era necessário uma revolução armada. O exército, manietado, capenga, desmuniciado, desarmado, com armamento vencido, não podia fazer a revolução sozinho. Ele precisou de quem? Precisou da ajuda da Força Pública Paulista, que era e ainda é a força policial mais melhor preparada de todo o Brasil, eu ouço dizer, até da América Latina, e uma das melhores do mundo também. Por que ele precisaria da Força Pública Paulista? Por uma razão simples, porque naquela época o governador Jorge Tibiriçá, ele contrabandeou, juntamente com a missão militar francesa, navios, containers de armamentos novos que vinham da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, para abastecer a Força Pública Paulista. Então, de um certo modo, o governador Jorge Tibiriçá ajudou a dar um tiro pela culatra para que a revolução pudesse ser sustentada ao tanto tempo quanto ela foi. E um dos que esteve à frente disso tudo, junto com o mentor, chefe dessa revolução, que era o ex-tenente do exército, Joaquim Tava, irmão do ex-tenente do exército, Joarim Tava, foi o Miguel Costa, que na época era apenas um major de polícia, mas que por causa de sua criação espanhola e italiana, daquele rigoroso sistema siciliano, em que ele foi criado, em que se há em governo, de um sou e contra, era mais ou menos assim, a criação do Miguel Costa, e toda a vida sofrida e precária e... sinônimo... Miséria, né? E de miséria que existia, que ele foi forçado a trabalhar desde criança para poder sustentar a mãe e os irmãos, até quando chegou à capital, São Paulo, e pôde entrar para a Força Pública Paulista para viver, para sobreviver mesmo, porque esse não era o sonho dele. O sonho dele era, assim, um grande industrial, mas a necessidade obrigou-o a se tornar um soldado, e ele estudou muito, e se tornou um dos melhores alunos, o melhor aluno da Academia de Oficiais da Força Pública Paulista, e da qual ele fez parte da primeira turma, e formamos em 1880... Em 1912. Em 1912. Ele era o melhor aluno da arte da guerra, de toda a turma, e o melhor atirador, a longa distância, a curta distância, de toda a turma, de formandos da época. Bom, o que mais que eu posso falar, hein? Da... da operação militar, né? É, agora entrar na operação militar, propriamente dita, né, da Revolução em si mesmo, 5 de julho com a frente. Você já explicou as razões, né? É. Agora entrar já na própria Revolução. Ah. Bom, há... Muitas pessoas falam que a 5 de julho de 1924 foi comemoração ao 5 de julho de 1922. Mas isso não era bem verdade. Foi uma coincidência de data. Porque a primeira data marcada para a 5ª Revolução em São Paulo foi no dia 5 de maio de 1924. Não é mais não. Júlia foi no março. Abril. Foi no dia 5 de abril de 1924. Não deu certo. Mudaram para o dia 5 de maio. Não deu certo. Mudaram para o dia 5 de junho. Não deu certo. E coincidiu de ser no dia 6 e 5 de junho de 1924. O mesmo 5 de junho de 1922 do Rio de Janeiro. Nos levantes do forte do... Nos 18 do forte do Copacabana. Esse é um dos primeiros mitos que envolve essa já mitificada e enuviada e obscurecida Revolução de 1924. Seria preciso, na minha opinião, que os historiadores se preocupassem em descortinar, de uma vez por todas, essa poeira que encobre esse movimento revolucionário. Muitos consideram que essa Revolução foi contra São Paulo, contra o povo de São Paulo, contra a elite paulista, contra a indústria paulista. Mas isso também não é verdade. A verdade é que essa Revolução de 1924 era contra o governo federal, pelos motivos já explicados anteriormente neste vídeo. O Brasil precisava entrar num processo de crescimento industrial e econômico, para que o povo saísse da miséria absoluta. Só fazendo um parênteses aqui, eu acho que até hoje o Brasil ainda não entrou nesse processo de desenvolvimento econômico e social, porque o povo ainda vive na miséria absoluta. Ficou bom, né? Ficou bom. Eu garanto que se o povo tivesse dinheiro para poder comprar as coisas que ele quer comprar, nós não teríamos tantos assaltos e assassinatos e mortes igual nós temos por aí. Pode ser, né? Com certeza. Para que a história fosse contada de uma forma mais honesta. Bom, o que aconteceu dentro de São Paulo foi uma verdadeira barbárie. O governo federal, juntamente com o governo estadual, resolveram demolir a cidade de São Paulo, apenas para não entregar aos revolucionários o poder político. Mas isso foi uma coisa que não deu certo, porque de um modo ou de outro, eles acabaram entregando o poder político em 1930. Uma coisa que eu quero deixar gravada aqui é o seguinte, 9 de julho de 1932, que é o início da Revolução de 1932, essa data foi escolhida pelo Marechal Isidoro Dias Lopes. O Marechal Isidoro Dias Lopes foi o general comandante da Revolução de 1924, voluntário para a Revolução. E do dia 5 de julho de 1924 até o dia 9 de julho de 1924, houve confronto entre as tropas revolucionárias e as tropas legalistas. No dia 9, as tropas legalistas se refugiaram em uma cidade de Guaiaúna, junto com o seu exército legalista, deixando a cidade de São Paulo entregue aos revolucionários, momento no qual que eles se apossaram da capital paulista no dia 9 de julho de 1924. E o general Isidoro considerava essa data uma data de muita sorte, uma data muito especial, uma data de uma celebração incrível, uma data vitoriosa. E foi por isso que o general Isidoro Dias Lopes escolheu o 9 de julho de 1932 para que secundisse essa Revolução Constitucionalista em 1932. Curioso isso, né? Curioso. E sabia dessa? Não, não sabia. Legal, né? Muito bom. Bom, em São Paulo foi bombardeada, segundo os dados históricos do governo, 500 mortos foi o saldo, deixado por exemplo no saldo. Mas isso é impossível, porque só na Santa Casa de Misericórdia deram entrada mais de 2 mil óbitos naquele estabelecimento de saúde na mesma data. Então, vocês veem que por aí já se percebe que a Revolução de 1924 precisa de um grandissíssimo reparo histórico. A começar do saldo deixado por ela, como por exemplo os mortos, os feridos, as casas destruídas, as fábricas demolidas, incendiadas, o material bélico desviado, as casas que foram saqueadas, como por exemplo a casa da Josefina Costa, que era a irmã de Miguel Costa, ela tinha uma pensão, um hotel, né? E assim que os revolucionários saíram de São Paulo em julho de 1927, 5 de julho, não, saíram de São Paulo no dia 5 de julho de 1924, assim que os revolucionários saíram de São Paulo no dia 28 de julho de 1924, as tropas legalistas do governo, não se sabe a nome de quem, invadiram o hotel da irmã de Miguel Costa e saquearam tudo que tinha dentro do hotel. Isso não foi registrado nos anais da história de São Paulo. Está indo bem? Está cansativo? Não, está bom. Ele vai editar também, né? Tem que editar. É, isso vai. Vai pegar uma partinha ou outra, para usar mais as imagens de cobertura, que é o que a gente tem. Bom, o que mais? Então o cara levou um suco... São Paulo chegou a ficar em uma situação periclitante, porque entre as tropas revolucionárias e as tropas legalistas, está justamente quem? A população civil. E foi a população civil que sofreu mais com essa revolução. Ora, pode-se pensar em culpar a revolução por causa disso. Mas vamos olhar para o outro lado. Por que não culpar o governo? Porque tudo o que acontece na sociedade é culpa de quem? É culpa do governo. Se o povo vive bem, é culpa do governo. Se o povo vive mal, é culpa do governo. Por quê? Porque aqueles homens que trabalham no governo são as pessoas que se julgaram capazes o suficiente para trabalhar pelo bem-estar coletivo. Aquelas pessoas que se... Porque o governo é formado por pessoas que se julgam capazes de trabalhar pelo bem-estar coletivo. Então, se o bem-estar coletivo não está bom, a culpa é de quem? Isso é muito óbvio, né? Então, não se pode culpar a revolução. A revolução foi um meio para que os políticos eleitos daquela época trabalhassem a que se propuseram trabalhar. Uma outra coisa, tem muita gente que não fala da Revolução de 1924 porque associa político agora, mas não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. É mal intencionado, né? É confundir o meio de campo. Bom, outra coisa. Você vai falar da trajetória, irmão? Bom, da Atacuna? É, bom, você sabe que é fundamental. É. Bom, a Revolução aguentou em São Paulo o tanto que ela pôde aguentar. Ela saiu por duas razões. A primeira, porque o governo federal mandou tropas de todo o país para atacar os revolucionários de São Paulo. É claro que eles seriam dizimados se não tivessem se retirado. Junto disso, eles se retiraram também para que a cidade parasse de ser demordiada, se preservasse a vida e o patrimônio das pessoas e das empresas para que São Paulo pudesse continuar a sua sobrevivência, a sua luta, a sua batalha para a solidificação, a sua solidificação econômica e a sustentação do Brasil. Os revolucionários saíram de trem em 13 composições de 16 vagões cada uma, saídas da Estação La Luz. Levaram da capital tudo o que eles puderam levar. Milhares de metralhadoras, milhares de tiros de canhão, canhões, aviões, inclusive, cavalos, cartuchos para fuzis e metralhadoras, fuzis, equipamento médico e seis mil soldados. Tudo isso embarcado em 13 composições forroviárias em uma única noite. E eles deixaram os bonecos espalhados nas trincheiras que eles já haviam preparado antes para enganar as tropas legalistas que chegariam depois, no dia seguinte à partida deles. Foi no completo silêncio da madrugada que eles conseguiram embarcar todos esses viveres ou viveres nos vagões e saírem silenciosamente para desembarcarem na cidade de Baú. Quando as tropas revolucionárias, as tropas legalistas, perdão, chegaram para atacar os revolucionários nas trincheiras, eles ficaram todos surpresos porque quem estava nas trincheiras eram bonecos de palha. E os revolucionários já tinham se mandado há muito tempo. Em Baú, eles trocaram de composições com guindastes, né? Porque o guindaste tirava uma composição da linha da São Paulo Highway para colocar na linha da Sorocabana. E essa troca era necessária por causa das vitolas das composições, porque uma era mais larga e uma era mais estreita. E nessa troca de composições, houve uma mistura muito grande entre oficiais e pessoas do exército, da força pública e civis que estavam todos embaralhados nessa saída de São Paulo para o interior, para que a revolução continuasse. Porque foi necessário tirar a revolução de um centro urbano e levá-la para um centro rural, para que o combate pudesse continuar sem que os cidadãos, as pessoas, os civis, fossem vitimados por causa desse processo revolucionário. E nessa reorganização da Revolução em Baú, é que se formaram as três divisões. E foi nessa reorganização da coluna em Baú que se formou as três divisões. A primeira era a divisão Padilha, você lembra? Não lembro, não, mas eu não lembro. E foi na reorganização da... Como é que eu vou te falar agora aqui? E foi nessa reorganização em Baú que se formaram três divisões, incluindo a terceira, que era a Brigada Miguel Costa, formada única e exclusivamente por oficiais e soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da antiga Força Pública Palmista. Essa é a Brigada Miguel Costa, que teve um papel fundamental na retaguarda da divisão revolucionária que avançava no sentido Paraná, no sentido oeste do Paraná. O Miguel Costa, junto com toda a sua tropa da Polícia Militar de São Paulo, foi segurando o avanço das tropas revolucionárias. O Miguel Costa tinha... ele tinha 900 soldados. O Miguel Costa tinha 900 soldados na sua Brigada, enquanto que o Governo Federal tinha 20 mil. Esses 900 soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo seguraram tranquilamente os 20 mil soldados do Exército enviados pelo Governo Federal para dizimar a Revolução. Enquanto o Miguel Costa segurava o avanço das tropas legalistas, a tropa revolucionária pôde avançar ao oeste paranaense na região de Catanduvas, Formigas e Adjacências. Foi lá, naquela região de Catanduvas, Barracão, Missões, que a revolução que iniciava em São Paulo permaneceu combatendo por nove meses sozinha contra vários outros estados que enviaram suas tropas para combater os revolucionários. Entre eles, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Paraná. Durante nove meses, a revolução que saiu de São Paulo suportou o ataque revolucionário. E ela não saiu daquele lugar. Ela ficou acantonada, acampada, nessa região oeste do Paraná, não porque, necessariamente, ela era adepta de uma guerra de trincheiras, como dizem. Ela permaneceu acantonada, naquela região, à espera das tropas do Luiz Carlos Prestes, que vinham do Rio Grande do Sul, para se juntar às tropas revolucionárias de São Paulo. E alguns historiadores dizem, né, que o Prestes tinha a ideia, a novidade da Guerra do Movimento. Mas isso é um grande equívoco, porque a novidade não era a Guerra do Movimento. A Guerra do Movimento era algo já ultrapassado. Ela era praticada por quem não tinha armamentos e munições para poder praticar a Guerra Moderna, que era a Guerra de Trincheira, que vigorava naquele momento da década de 20, em que os canhões haviam se modernizado, houve a criação da metralhadora, que até então não tinha, a baioneta sem a necessidade da presilha de anel para que ela se mantivesse no cano. Então, todas essas novidades contribuíram para a Guerra do Trincheira, que é vencida por quem tem mais munição, ou seja, por quem tem mais dinheiro, por quem pode pagar sangue novo para fazer parte dessa guerra. Quem não tem munição, quem não tem dinheiro para comprar munição, não pode se abastecer, não pode sustentar uma guerra de trincheira, é obrigado a fazer uma guerra de movimento. Então, na carta em que o Prestes escreveu para o General Isidro, General, no Brasil a única guerra que pode ter é a guerra de movimento. Isso é uma bobagem. Poderia sim ter uma guerra de trincheira, desde que as tropas tivessem munição suficiente para poder sustentar o bombardeio por longo tempo. E foi o que não aconteceu, porque as munições das tropas revolucionárias não poderiam ser repostas, porque não tinha de onde repor. Ao passo que o governo tinha fábrica, era o dono da fábrica de munição, o dono da fábrica de dinheiro, o dono da fábrica que contava os soldados para entrarem na guerra. É claro que ele tinha muito mais poderio de fogo e é claro que ele evidentemente iria uma hora ou outra consumir a revolução, que não tinha de onde repor forças para continuar a batalha. eis então que nove meses depois que a revolução de São Paulo reclodiu aqui em São Paulo, lá já no oeste paranaense, recebe os soldados do Luiz Carlos Prestes. Até então, o Luiz Carlos Prestes havia enviado uma carta para os negros e os negros diziam que ele tinha mil e quentos homens amados no iniciar e tal. Ora, durante o percurso, não é coisa para qualquer um, muitos desertaram, outros morreram, outros fugiram, outros ficaram parados, se casaram, então, ele chegou com quinhentos, seiscentos, setecentos homens mais ou menos para unir esses homens às tropas revolucionárias de São Paulo, só que eles não tinham arma, não tinham munição, não tinham comida, não tinham roupa, tinham mulheres, tinham crianças no meio da marcha, mas tudo bem, o que valeu foi a intenção e a vontade e todo o esforço que esses homens e mulheres e crianças tiveram do Rio Grande do Sul até o Oeste do Paraná para se unir à Revolução e levar à Revolução adiante. Pega bem até aí? Quando o Prestes chegou no Paraná com as tropas dele e tal, muitos dos missionários de São Paulo já estavam preparados para se desinar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, etc. Então, o Prestes ia fazer o que? Ele saiu no Rio Grande do Sul para chegar no Paraná se unir à Revolução, se ela não tinha Revolução? Foi nesse momento que ele resolveu fazer aquele discurso inflamado dele para tentar convencer os oficiais, os generais de São Paulo que estavam lá para que eles continuassem na Revolução. Por quê? De certo modo, ele tinha razão. Ele não podia caminhar, depois de caminhar mil e duzentas négoas, chegavam os caras e falavam, acabou, a gente caminhou aqui, à toa, para nada. Então, ele tinha que dar alguma coisa em troca do esforço que o pessoal dele fez. e o Miguel já estava lá com as tropas dele, ele falou, pô, mas o que eu vou fazer agora com as minhas tropas aqui? A gente também deu um duro danado, a gente enfrentou aqui oito mil baionetas, quando o Miguel Costa recebeu, ele estava junto com o João Estalvora recebeu uma intimação das tropas legalistas, dizendo que era para ele se render, senão, oito mil baionetas iriam invadir o terreno dele e iriam trucidar todo mundo que estava lá. Miguel Costa mandou, o João Estalvora redigir uma carta com o seguinte texto, venham as oito mil baionetas, pois, enquanto ao meu lado estiver um soldado e eu tiver um cartucho no meu bolso, eu não baixaria as armas da revolução e as oito mil baionetas não foram, ficaram lá quietinhas, por quê? Aí a gente não sabe. Então, havia uma, 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 surgiu, então surgiu uma lacuna na história, o que fazia? Entregar as armas da revolução, entregar o total vitória ao governo ou tentar levar a revolução pelos quatro cantos do Brasil, tentar fazer com que o país inteiro se rebelasse contra aquele governo ditatorial da época. Optou-se, obviamente, por tentar fazer com que a revolução ganhasse força no país todo. eis que surgiu a primeira divisão revolucionária ou coluna Miguel Costa Prestes ou coluna Prestes Pedro Costa, tanto faz. Eis que surgiu a junção das tropas do Miguel com as tropas do Prestes e eis que surgiu essa coluna que percorreu o Brasil afora com um único objetivo. não era o objetivo de derrubar o governo. O objetivo dessa coluna era fazer a propaganda da revolução. É por isso que eles evitavam o combate. É por isso que eles andavam não pelas estradas principais, mas sim pelas vicinais. é por isso que eles tentaram não enfrentar as tropas quando eles não precisavam enfrentar as tropas legalistas. Esse foi o motivo da existência dessa coluna que depois se identificou como uma da maior marcha militar da história do planeta liderada por um comunista. Erro. Erro gigante. Por quê? Porque primeiro que ela não foi liderada pelo Prestes. Segundo que na época o Prestes nem comunista era. Terceiro que ela foi comandada e liderada pelo Miguel Costa que era o major da Força Pública do Estado de São Paulo. Aliás, deixo um registro aqui dizendo o seguinte que a Força Pública do Estado de São Paulo tem como um de seus como é que chama coronel quando o cara é ele é muito importante dentro da da Força Pública dentro de uma corporação assim tipo Stattemiller como é que chama uma figura emblemática mítica né figura mítica né uma figura mítica mítica aliás, deixo aqui um registro dizendo o seguinte que a Força Pública do Estado de São Paulo tem em suas fileiras um dos homens mais importantes do mundo que é o Miguel Costa que foi o comandante da maior marcha militar na história do planeta o homem que desenvolvia a tática e a estratégia para que a coluna pudesse circular pelo Brasil sem sofrer maiores danos segundo lugar o Miguel Costa é depois o Tobia Javier o homem mais importante da Polícia Militar do Estado de São Paulo por quê? porque em 1930 ele do Rio Grande do Sul veio conduzindo 200 mil soldados em direção ao Rio de Janeiro para depor o governo Washington Luiz e conseguiu apenas com uma intimação ao general Andrade que entregou as tropas legalistas as tropas revolucionárias e estes levaram Getúlio Vargas ao poder com o governo provisório você vê? muito bom então aí só para encerrar né então a revolução de 1924 ela é envolvida com um grande manto de mistérios mistérios que foram lustrados por pessoas muitas vezes com interesses políticos apenas que pintaram toda essa história das cores do partido dela isso é muito visível a qualquer pesquisador do assunto que consegue entender que transformaram uma simples propaganda revolucionária numa gigantesca propaganda política colocando Luiz Carlos Prestes né como o grande mentor disso tudo o que é uma inverdade e dizendo que ele era o maior líder comunista da América Latina tal tal de fato foi mas foi é eu perdi o perdi o raciocínio pode pode ficar tranquilamente você estava falando do que foi uma grande inverdade a marcha ter sido liderada por um comunista que foi um escados prestes exatamente esse é o raciocínio que você estava desenvolvendo então transformaram uma banda deu mais 20 minutos aqui você já está não sei quantos minutos você vai gravar né já estou acabando o açúcar também já encerrou você tem muita coisa para fazer lá isso eu tenho todo dia não tudo bem eu espero é que a gente vai ter que descer ainda para vir lá você vai na festa ainda? não estou falando aqui sala da memória ah é é verdade vamos lá acelerar então ora a coluna a divisão de impulsionária a coluna Miguel Costa Prestes ou a coluna Prestes Miguel Costa nunca em momento nenhum de sua incursão pelo Brasil teve sequer um caráter comunista jamais porque entre eles não tinham comunistas tinham 50 comunistas que faziam parte da marcha mas era um grupo isolado que eu acho que foi depois o grupo que tentou corromper alguns líderes corromperam alguns mas não conseguiu corromper outros e transformaram toda essa proposta de propaganda da revolução numa coisa boa para o país que iria transformar a política numa grande propaganda partidária mudando toda a característica social idealista de que se propôs a revolução ou de que a revolução propôs para o Brasil e o Miguel Costa Miguel Costa e o general Miguel Costa o único general da polícia militar do estado de São Paulo da Ativa que ganhou a sua patente que ganhou não e o general Miguel Costa o único general da polícia militar de São Paulo e o general Miguel Costa o único general das polícias do Brasil da Ativa que conquistou sua patente de general do exército pelos grandes serviços pelos relevantes serviços prestados ao país quando o João Alberto Luiz de Barros assumiu o governo de São Paulo ele chamou Miguel Costa para ser o secretário da Segurança Pública porque até então não existia a Secretaria da Segurança Pública em São Paulo o Miguel Costa aceitou aproveitou essa oportunidade para transformar a polícia de que tanto ele amava em uma polícia muito melhor do que ela já era ele fundou a Secretaria da Segurança Pública e como ele havia conquistado a patente de general do exército e assumindo o comando geral da Polícia Militar surgiu um problema porque na Polícia Militar o posto máximo é coronel como é que o general do exército poderia ser um coronel da Polícia Militar então o Júlio Vargas decretou que só pode ser general da Polícia Militar o general do exército da ativa no posto de comandante da Polícia que era justamente o caso do Miguel e ele se tornou por causa disso o general da Polícia Militar o único que permaneceu que exerceu o seu cargo nós temos outros dois que foram promovidos a generais post-morte que é o que acontece com o oficial o policial que vem a falecer e ele é promovido um posto acima bom eu acho que esse depoimento talvez pode ser aproveitado ou não eu vou fazer umas tomadas de cobertura na sala memória para talvez vocês possam usar para alguma coisa e quero aqui deixar o meu emagrecimento ao Museu de Polícia Militar do Estado de São Paulo especialmente ao Coronel José Paulo Ferreira Teixeira diretor desse museu ao Regimento de Cavalaria 9 de Julho em nome do Comandante Sardini Coronel Sardini Comandante do Regimento de Cavalaria 9 de Julho a todos os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo que algum dia numa consulta qualquer numa Universidade do Paraná tem oportunidade de ver esse vídeo e a todas as pessoas que dedicam um minutinho sequer de suas vidas para que essa história seja contada mais próximo do que ela realmente foi e não pintada num quadro de apenas interesses partidários políticos muito obrigado meu nome é Yuri Abiaza Costa A-B-Y-A-Z-A eu sou jornalista escritor empresário do ramo de vinhos e pesquisador da Revolução de 24 e sou o médico do General Miguel Costa e estou à disposição de vocês no que eu puder ajudar muito obrigado muito obrigado Obrigado.